Você já pensou em comprar camisas de proteção UV para revender em sua cidade? Bom, talvez você nem imagina, mas esse tipo de roupa está vendendo muito e dá bastante lucro. A grande dificuldade é realmente conseguir bons fornecedores. Por isso, no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar o contato de 5 fábricas que produzem diversos tipos de roupas com proteção solar e que vendem no atacado. Então seja muito bem-vindo, você está no canal Fornecedores no Atacado. E vale a pena lembrar que as empresas que eu vou apresentar seguindo o vídeo não são recomendações, e sim exemplos que foram encontrados com base em uma pesquisa pela própria internet. Cabe a você analisar cada fornecedor, pesquisar para saber se são de confiança e a qualidade dos seus produtos. Nós do canal não nos responsabilizamos por nenhuma delas. E o primeiro fabricante da nossa lista é a Radar Proteção Solar UV. Essa é uma empresa que trabalha com o mercado de moda praia e fitness, especializada em peças com proteção solar. A marca vende diversas camisas com proteção UV no atacado e também no varejo. E é reconhecida por ter uma excelente qualidade no material utilizado. Suas peças atendem toda a família e possuem FPU Fator 50. Possui loja em Santa Cruz do Capibaribe e em Toritama, no Pernambuco. Elementar UV Fator 50 Com fabricação própria de camisas com proteção UV, essa é mais uma empresa que pode lhe atender muito bem. Ela fica em Goiânia, onde produz e vende no atacado e varejo para todo o Brasil. O contato do WhatsApp e o Instagram estão aparecendo em sua tela. UV Life Brasil Localizada em Fortaleza, Ceará, essa empresa possui fábrica própria especializada em roupas com proteção UV. Ela faz envios para todos os estados brasileiros. Trabalha tanto com varejo quanto com atacado com preços especiais. Calorê, moda com proteção solar. Mais uma empresa que fabrica roupas com proteção UV que fica em Santa Cruz do Capibaribe. Essa fábrica está no mercado desde 2018 e atende logísticos e outros revendedores em geral. Você encontra não só camisas, mas uma diversidade grande de outras peças. As vendas são feitas no atacado para todo o Brasil. O V+. Essa é uma marca que possui fabricação própria e trabalha com moda praia com proteção UV. São diversos modelos de camisas, biquínis e saídas de praia. A empresa fica em Fortaleza e o pedido mínimo atacado é de 20 peças. Vale a pena revender roupas com proteção solar? Por conta do aumento do cuidado com a pele, o mercado de roupas com proteção foi impulsionado, gerando o surgimento de diversas empresas especializadas nos últimos quatro anos. O tecido responsável pela confecção desse tipo de produto passa por um tratamento específico que garante o bloqueio e proteção de 98% da radiação ultravioleta, que são prejudiciais à saúde do ser humano. Além das camisetas, outros tipos de produtos estão recebendo essa proteção, como por exemplo, macacões utilizados para esportes, bonés e calças. De um modo geral, essa é uma excelente oportunidade de produto para revender, porque as pessoas compram com uma grande facilidade e pode lhe gerar até 100% de lucro na hora da revenda. Aproveite o crescimento do mercado Bom, e agora que eu te apresentei essas fábricas de camisas com proteção UV, não existe mais desculpas para você não começar a lucrar. Como eu te falei anteriormente, o mercado está em pleno crescimento, e isso é uma grande vantagem para quem pretende iniciar um comércio nesse segmento. O lucro é garantido, mas para isso, você precisa encontrar um bom fornecedor que te forneça produtos de qualidade. Então aproveite essas empresas que eu te passei e escolha a que mais se encaixa no seu perfil. E caso você queira ter acesso a mais de 400 fornecedores de roupas de todos os tipos, eu recomendo que você conheça a lista VIP de fornecedores. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo logo abaixo para que você conheça agora mesmo. Com essa lista, você terá acesso aos fornecedores onde os grandes lojistas e sacoleiras realizam suas compras. Então ficará muito mais fácil para você comprar suas roupas baratas e começar a revender. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Agora eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho